Olá, tribo! Eu sou a Sônia Calapalo e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o que acontece com os crimes cometidos nas aldeias indígenas. Bom, já sabe, antes de acompanhar o vídeo, se inscreva agora no canal, ative as notificações para você ficar por dentro dos meus próximos vídeos. Esses dias, um seguidor do meu Instagram, aliás, se você não me segue no Instagram, me segue agora. Me mandou esses dias no direct, com a seguinte pergunta. Sani, o que acontece com os crimes cometidos nas tribos indígenas? Então, o que acontece com os crimes? Crimes! O que é crime aqui para vocês, aqui na sociedade não indígena? Nessa sociedade não indígena existe vários tipos de crime. Na minha sociedade calapalo e alto-xinguana, os crimes seriam diferentes. E também, eu sinto muito dizer, os crimes cometidos na minha aldeia, eu digo na sociedade alto-xinguana, vamos dizer assim, Na minha aldeia, a gente já tem outra política, na minha aldeia já temos outra política. Eu diria na sociedade alto-xinguana, de onde eu sou. Crimes cometidos como aqui na sociedade branca, vocês consideram estupro como crime, pedofilia como crime, Feminicídio como crime, tem muito feminicídio nas aldeias. Mas dentro da sociedade alto-xinguana, tudo isso que eu citei não é crime. Não é crime, faz parte da cultura. Tanto é que eu venho lutando muito contra tudo isso. Por isso que apanho muito dos indígenas, porque eu abordo exatamente essas questões. O crime mesmo, que nem, quando você mata o inocente, Matou o inocente, sim, tipo na frente assim. Se você mata o inocente, você pode pagar com a sua própria vida. Isso eu vi acontecer. Matou outra pessoa inocente, a pessoa pagou com a sua própria vida. Mataram a pessoa de volta. O justiceiro se mata, se você mata uma pessoa inocente. Isso eu vi acontecer. É disso, passando disso, como roubo, como essas coisas, não tem penalidade nenhuma. A única coisa que você vai ter é puxão de orelha. Aquela família que você roubou alguma coisa, eles vão puxar a tua orelha. Vão falar muito pra você, pra você aprender. Mas algum tipo de prisão não tem cadeia. Não tem cadeia nas tribos indígenas. Não existe. Você pode bater sua esposa, de boa não vai acontecer nada. No mínimo vai ser a família daquela moça puxar a tua orelha e falar muita coisa pra você. Entendeu? Pra você se tornar um homem. Isso. Se estupro, por exemplo. A menina foi estuprada. A única coisa que vai acontecer, tá bem? Algumas coisas vão lá de leve. Ah, normal, acontece. Tá entendendo? Existe, não tem penalidade como aqui na cidade. Aliás, eu fico muito maravilhada com tudo isso. Por isso que eu falo, vocês estão muito à frente da gente. No outro vídeo eu falei sobre isso. Que vocês estavam muito à frente da gente. À frente da minha sociedade autoxinguana. Por que vocês se punem o criminoso aqui. O estuprador faz preço. O pedófilo faz preço. Feminicídio é crime. Então, isso aqui na sociedade não indígena, eu fico maravilhada. Eu falo, caramba, bem que podia existir esse tipo de penalidade nas aldeias indígenas. Mas, infelizmente, ainda não tem. A única coisa que o criminoso paga, não é criminoso não, o assassino paga quando ele mata um inocente. Só isso que eu fecho. E quando você faz outras coisas, a única coisa que você vai ter é apenas puxar um de orelha. Nada mais. Pois é. Infelizmente, eu me vergonho muito disso. E em outras coisas, briga de marido e mulher, ninguém se mete. Eles podem se estapear à vontade, um bater o outro, pode trair, não vai acontecer nada. Entendeu? Isso daí, tudo faz parte. É isso. O que acontece, essa é uma coisa... Eu tenho certeza que os indígenas que estiverem me assistindo aqui, devem falar. Devem ficar envergonhados. Eu sei disso. Mas a verdade tem que ser dita. As pessoas não indígenas têm que parar de fantasiar a nossa sociedade. A sociedade indígena não é perfeita. Assim como a sociedade branca também não é perfeita. Não existe uma sociedade perfeita. Existe uma sociedade em construção. Tá bom? É isso. Esses são os tipos de crimes que acontecem na aldeia. E se você gostou desse vídeo, acredito que você tenha ficado indignado. Já sabem. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Se você não gostou, tá bem. Tanto faz. Tchau.